Me soltem! Vocês não vão se dar bem nessa! Não adianta se mexer, você não vai conseguir escapar da minha armadilha! Essa rede é feita de Ajax! Parabéns, vampi! Finalmente você fez alguma coisa que presta seu vampiro sem dente! Poxa, pandinha! Você reclama de tudo e sempre me maltrata! Cala a boca, vampi! Vai ficar sentimental agora! Mas é verdade, ué! Você só fica me chamando de vampiro sem dente! Ai, vampi! Vamos levar o aventureiro amarelo agora para a Floresta do Perigo! Antes que outro aventureiro apareça para salvá-lo! Vampiro sem dente! Vai, 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 vai logo! Ai, que fofa! São borboletas! Ai, será que elas estão machucadas? Que estranho! São borboletas de brinquedo! Quem será que colocou elas aqui? Oh, não! Oh, não! Ei! Ei, tem alguém aí fora? Ei! Ei! Ei, tem alguém aí fora? Ei! Capturamos uma aventureira borboletinha! Ela caiu na nossa armadilha! Ai, me tira daqui! Ai, cuidado! Ai, socorro! Me tira daqui! Ai, cuidado! Vocês não fazem ideia de como ficam ótimos aí dentro! Você vai se arrepender de ter prendido a gente aqui! Vocês vão se arrepender! Vocês estão presos! P-R-E-S-O-C! Presos! É, mas, Pondinha, presos termina com S e não com Z! Cala a boca, doutor Mau Mau! Eu entendo tudo de geografia! Mas não é geografia! É português! Ninguém te perguntou nada! Ai, pessoal! Eu tô com uma fome! Será que não dá pra pedir uma pizza? Ah, claro, Pedro! Vamos pedir um iFood! Ah, ótimo! Eu quero uma de calabresa e portuguesa, por favor! Fica quieto, Pedro! A gente precisa arrumar um jeito de sair daqui! Ah, finalmente cheguei na Floresta do Perigo! Ah! 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 A Floresta do Perigo fica ainda mais assustadora no Halloween! Ora, ora! O que um aventureiro faz aqui na Floresta do Perigo? Opa! Tudo bem! Doces ou travessuras? Travessuras! Opa! Que beleza! Pode passar os doces pra cá! Peraí! O que é que você disse? Ei! O que é que tá acontecendo aqui? Ah! 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 Meus doces aí! Ah! Ei, aventureiro azul! Olha só o que eu tenho aqui! Uau Que frutas saborosas E cheirosas Você quer? Claro Não Você é uma vilã E essas frutas devem estar enfeitiçadas Igual a da Branca de Neve Não tá não Eu posso até comer pra você ver Eu quero um pedacinho Não coma tudo, hein Eu vou colocar as frutas aqui Se você quiser Pode vir pegar Oba Frutinhas Pode comer tudo Tchau 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 Ei! O que você fez? Recapturei!